Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O assunto desse vídeo aqui é a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque, nesta sexta-feira, três times podem ser matematicamente rebaixados para a Série C do ano que vem. E a responsável por esse verdadeiro strike pode ser a Chapecoense. O resultado da Chapecoense pode ajudar diretamente ou indiretamente na queda de três equipes para a terceira divisão do ano que vem. E é sobre essa matemática que nós vamos falar nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, eu convido a vocês a se inscreverem, se vocês não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho para você ser avisado sempre que um vídeo novo ou uma live for ao ar. Inclusive, nós estamos aí começando também a colocar vídeos shorts aqui no canal. Dito isso, vamos explicar então como é que está a situação para vocês. Eu vou colocar aqui na tela a tabela, a parte de baixo da tabela de classificação, para a gente entender a situação das equipes. Começando pelo Náutico, o Náutico é o 20º colocado, tem 30 pontos, tem mais três jogos para fazer e no máximo chega a 39 pontos. 39 pontos é o que a Chapecoense tem no momento, a Chapecoense é o último time fora da zona de rebaixamento. O Brusque, o Brusque que já entrou em campo nessa rodada, empatou em 2x2 com o Grêmio Novo Horizontino, ele é o 19º colocado e tem 33 pontos e também no máximo pode chegar a 39 pontos. O Operário tem 34 pontos, o Operário entra em campo nessa sexta-feira, então ainda tem mais três jogos por fazer. E dos três ameaçados de queda nessa rodada, o Operário é o que está em situação menos pior, vamos dizer assim, e é o que depende dele para não ser rebaixado já nessa sexta-feira. O Operário tem 34 pontos, tem mais nove em disputa, então pode chegar a 43 pontos. Pode inclusive ultrapassar o Grêmio Novo Horizontino, eles vão jogar inclusive na última rodada. O CSA, que já entrou em campo na rodada, venceu nesta quinta-feira a Ponte Preta por 2x0 em Campinas, tem 39 pontos. O CSA também tem mais dois jogos por fazer e pode aí chegar a 45 pontos. E a Chapecoense, como eu falei, é o último time fora da zona de rebaixamento, ele tem 39 pontos e nove vitórias. E a Chapecoense vai entrar em campo, como eu falei, nessa sexta-feira, 19h15, vai encarar a equipe do Tombense. O Tombense aí que está precisando de um pontinho aí para se livrar da queda. Então qual que é a situação? Se a Chapecoense empatar, ou seja, se a Chapecoense somar um pontinho, automaticamente Brusque e Náutico já não ficam com mais chances nenhuma de permanência e estarão matematicamente rebaixados para a Série C do ano que vem. Então, portanto, um pontinho derruba Náutico e Brusque para a Série C. E qual que é a situação do Operário? Bom, esse empate ainda não causa o rebaixamento do Operário na rodada. Porém, se a Chapecoense vencer, a Chapecoense vencendo vai a 42 pontos e o Operário segue com 34. O Operário vai entrar em campo logo em seguida para encarar a equipe do CRB em Alagoas. E se o Operário perder para o CRB, o Operário no máximo chegaria a 40 pontos nas duas últimas rodadas e também estaria matematicamente rebaixado. Ou seja, para derrubar o Operário, para o Operário cair nessa rodada, a Chapecoense tem que vencer a equipe do Tombense e o Operário, o Fantasma, ele tem que perder para o CRB lá em Alagoas. Lembrando que o CRB é o 11º colocado, tem 46 pontos. O CRB já está só cumprindo tabela, não corre o risco de queda, também não tem mais possibilidade de acesso. O CRB agora só quer aí cumprir tabela e já partir para as férias de final de ano e curtir a copa. Então, essa é a situação. O CSA também poderia ser rebaixado nessa rodada, porém, como o time venceu o jogo desta quinta-feira, então não há nenhuma possibilidade do CSA ser rebaixado já nessa rodada. Então, o time Alagoana ganhou uma sobrevida na briga contra o rebaixamento. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e fala aqui nos comentários quem dessa turma que está na zona de rebaixamento que vocês acham que tem chance de escapar, né? Será que o CSA escapa? O Operário vai dar uma reviravolta e vai vencer os três últimos jogos e vai conseguir escapar da degola? E de quem está fora da zona de rebaixamento? Quem que vocês acham que vai acabar entrando no Z4? A Chapecoense ou o Novo Horizontino? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.